Ah, parece que nossos heróis voltaram ao set do filme de artes marciais. A Sandy foi cortada na sala de edição, mas as câmeras continuam gravando. Um pouquinho faz bem. Capítulo 3, Cascudo! Sabia que podia contar com você, Patrick! Estou me sentindo o seu sirigueijo! Ação! 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 Foca em derrotar essas coisas de Geleia! Ah! Acabou uma irritação! Nossa! Não! Isso é um golpe! Se cumprir com esse horde! Isso é um golpe! Êêê! Rápido! Uh! Mais geleia! Puxa! Esse diretor aí é mais estressado que o nosso Lula Molusco! Êêê! Ação! Êêê! Êêê! Êêêê! Êêêê! Rápido! Puxa! Esse diretor aí é mais estressado que o nosso Lula Molusco! Um dozão de ouro! A pizza tricascudo é a pizza pra você e eu! Você vai direto pro meu bolso! Um dozão de ouro! Você vai direto pro meu bolso! Peguei! 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 Eu sigo dentro Um dobrão de ouro Estou rico Estou pronto para sobrar Obrigado Já estou me sentindo melhor Você se importa mesmo Um dobrão de ouro Um pouquinho faz bem Estou rico Um dobrão de ouro Um dobrão de ouro Sabia que podia contar com você, Patrick Estou rico Um dobrão de ouro Um dobrão de ouro Um 빠� strap Um dobrão de ouro Outra Obrigado.